Vamos lá! O capítulo começa com Sonic da velocidade do som aparecendo na capa. Ele aparece segurando sua katana com o olhar de quem vai aprontar alguma coisa. A mensagem da capa informa que Sonic é um perseguidor implacável e essa é uma mensagem perfeita para definir o personagem. Começamos então o capítulo com Saitama e Tatsumaki destruindo vários prédios de uma cidade e Mask estava em um deles. Dentro desses prédios ele pode observar a ação do careca sendo jogado para longe. Então por mais que a gente não tenha ali a cena do Mask vendo o Saitama derrotar ali o Garou na saga dos monstros, essa saga mostra ali um momento bem definitivo da webcomic que não acontece ali no mangá, no momento em que o Saitama derrota ali o Garou, a gente pode observar três novos momentos em que o Mask acabou sendo reforçado através dos poderes e da habilidade, das habilidades do nosso careca. A gente observou ali na reunião com o Genos, o Zubman e o Flash Flash, a gente pode observar nas filmagens feitas pelo Metal Knight, como ele acabou recebendo essas filmagens da Associação de Heróis e também do Metal Knight, e agora viu com seus próprios olhos a força do Saitama. O que ele estava fazendo em um combate com a Tatsumaki? Provavelmente em breve o Mask deve entrar em contato com o Saitama para propor alguma coisa para ele. Você que acompanha o webcomic sabe do que eu estou falando, mas em breve essa forma, esse contrato que o Mask vai propor ali para o Saitama vai ser algo extremamente interessante. O Protas se recupera no terraço de um dos prédios e já começa a xingar a Tatsumaki, dizendo que eles se afastaram muito de onde vieram. A heroína olha para ele com uma cara quase recusando sua existência, mas mesmo assim dá o braço a torcer de que precisam retornar. Ela o encara, e o Saitama encara ela também, sem nenhum dos dois cederem. Até que o careca se pergunta o que raios a garota estava fazendo. Na camiseta do personagem podemos ver os escritos Mensuyu, com uma espécie realmente de sopa de macarrão japonesa. Saitama então diz que a atitude da Tatsumaki se tornou de alguém bem honesta, e aponta na direção que talvez fique a Associação de Heróis, perguntando se era para lá. Mas assim que Saitama vira sua cabeça, Tatsumaki pega ele desprevenido e começa a arrastar ela pela cidade. Afora! O Geeks aqui é o L.P. e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 182 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, chegou aquela semana, chegou aquele dia do capítulo de One Punch Man aqui no canal. Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês curtem pra caramba. Então, sem a gente se enrolar muito aqui, porque tem coisas bem engraçadas neste capítulo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente nessas novas empreitadas. Vamos juntos, já batemos 100 mil inscritos e agora estamos caminhando aí pra continuar crescendo aqui na plataforma. E compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Punch Man por aqui. Ainda. Tatsumaki então desce o prédio que eles estavam arrastando a cabeça do Saitama, gritando que a posição da associação dos heróis era do outro lado, e que levará o careca para casa, arrastando-o agora pelo asfalto. Saitama então pergunta a Tatsumaki se isso não será ruim para o seu couro cabeludo, mas fora isso, ele não sente nenhuma dor. Só que é nesse momento que a heroína percebe que alguém está perseguindo-nos, e se pergunta quem está fazendo isso. Se seria um herói ou um monstro. Então, vemos que se trata de Sonic da velocidade do som. O personagem está feliz porque havia sentido o Saitama e seus sentidos estavam certos. Ele acha absurdo o careca estar sendo arrastado pelas ruas da cidade, mas não se importa. Sonic quer matá-lo. O vilão entra em estado frenético atrás do Saitama, mandando várias shurikens equipadas com uma nova tecnologia que dá mais amplificação ao serem disparadas. Os disparos vão contra Tatsumaki e Saitama, que aumentam a velocidade para tentar distanciar ali dos ataques do Sonic. Mas o vilão diz que é algo inútil, já que não dá para desviar de uma shuriken teleguiada. Quando as armas acertariam Tatsumaki e Saitama, ela usa seu poder da telecinese e manda a shuriken de volta para cima do Sonic, que consegue desviar na base do impulso. Mas, como as shurikens são teleguiadas, não tem como desviar delas. Então, o ninja fica preso na sua própria armadilha. Sonic vai para lá e para cá, vai para lá e vai para cá, até que perde o equilíbrio para pisarem um cocô de cachorro. Não conseguindo ficar de pé, as shurikens vêm com tudo para cima dele, lhe acertando e explodindo tudo à sua volta. Vemos que Saitama e Tatsumaki já voltaram para o deserto, perto da Associação dos Heróis, bem ali também onde fica o apartamento do Saitama. E o mesmo fica aliviado por estarem de volta, já que vão amenizar as destruições, já que eles não vão realmente destruir uma cidade inteira através dos seus combates. Assim, o Saitama quebra a força da Inésia criada ali pela forma como a Tatsumaki estava levando-o, surpreendendo a personagem. Então, sorrindo, o careca se vira para a heroína e afronta de que agora ela pode entrar em seu modo fúria mais uma vez. Tatsumaki então questiona o Saitama se o prota sabe pelo menos por que eles estão brigando e que o careca está olhando para ela há algum tempo de nariz empinado. A heroína diz que até agora pegou leve com o personagem e pergunta se sabe o que ele está pedindo. Mas Saitama manda Tatsumaki vir com tudo para cima dele, porque ele aguenta. Tatsumaki entra em parafuso por um período curto, mas rapidamente entende a oportunidade que estava tendo na frente dos seus olhos. Naquele momento, bem na sua frente, existia uma pessoa na qual ela podia liberar todo o seu poder sem ter que ficar se segurando. E sorrindo, ela sacramenta essa ideia. Acho que eu estou começando a entender o que o Murato e o Ono fizeram com essa inversão ali do flashback da Tatsumaki. Para quem não acompanha o webcomic, para quem só está lendo o mangá, bem nesse momento, era para rolar o flashback da Tatsumaki. Nesse momento, era para rolar o flashback da Tatsumaki. Só que o Ono e o Murata, eles adiantaram o flashback da personagem na batalha contra a Psyche, que ficou muito bem adaptado, por sinal. Ficou bem adaptado ali nessa questão. Mas agora eu estou começando a entender sobre esse ponto de vista de como o Ono e o Murata estão trabalhando com a personagem. Porque a mente da Tatsumaki vai começar a entrar em parafuso a partir de agora. Porque ela sempre levou a palavra do flash naquele dia como um mantra. Nunca dependa de ninguém para nada. Ela acabou levando essa palavra, essa frase do personagem, especialmente ali como mantra. De que ela teria que se tornar alguém extremamente forte para não depender de ninguém. É por isso que ela se tornou a heroína número 2. E é por isso que ela acha uma blasfêmia a sua irmã ter um grupo na qual ela confia. De que somente ela é o suficiente para a sua irmã. Que somente ali a Tatsumaki é o suficiente para que a Fubuki fique em paz. Então, colocando ali toda a sua força para fora, a Tatsumaki vai entender ali que o Saitama pode ser alguém que ela pode confiar. Saitama, tancando os poderes da personagem, ela vai entender que existe uma pessoa na qual poderá contar. Por isso que os olhos dela acabam brilhando nessa parte. Até aquele momento, até mesmo a posição número 2 se enjoa de ficar se segurando o tempo inteiro. Com careca, ela vai poder ser ela mesma. Ela vai poder realmente colocar todo o seu poder e mostrar ali para o mundo que existe. Na verdade, mostrar para si mesmo, né? Que existe alguém que consegue tancar todas as suas habilidades. Voltamos para o subsolo da Associação dos Heróis e uma discussão está ocorrendo. Alguns membros do grupo Fubuki abandonaram o grupo depois de serem dispensados. Lily tenta impedir que vão embora, mas um a um quase todos vão. Ficando apenas Lily, Eilish, Mountain, Eppie e mais alguns. Eilish, então, se cansa de ficar ali fazendo nada, fala que já está farto de ser alguém fraco e decide subir pelas escadas para ir embora daquele local. Lily pergunta se ele também abandonará Fubuki e o mesmo responde com um claro que não, dizendo que todos vão atrás da mestre Fubuki. Eilish, então, grita para somente aqueles que querem se tornarem fortes lhe seguir pelas escadas, iluminando os rostos de todos. O novo líder havia se criado dentro do grupo Fubuki com o Needle Star sorrindo, dizendo que vão precisar de novos recrutas. Só que é nesse momento que vemos Fubuki e o que a personagem está vendo faz a mesma cair para trás. No meio do deserto, várias pedras são jogadas para todos os lados, com enorme furacão varrendo todo o lugar. Fubuki grita que Tatsumaki havia ido longe demais, mas, de repente, tanto Saitama e Tatsumaki voam para longe. Vemos ali o King, e ele está desesperado no apartamento da Associação de Heróis, porque tudo está balançando, e o mesmo não pode voltar para a sua casa, e o pior de tudo é que o Saitama não estava em casa também. King questiona por que o Saitama nunca está em casa em momentos assim, e quase como se fosse um Kuchoso no Jutsu, o careca surge bem ao seu lado, quase lhe matando do coração. Saitama pergunta se King veio jogar contra ele, e o personagem responde, dizendo que agora não consegue, e que está ocupado, e que eles precisam se ver mais tarde. King pergunta ao Proto, o que está fazendo, e Saitama diz que está resolvendo o problema com uma baixinha chamada Tatsumaki, e King estranha o que o careca estaria fazendo com a heroína número 2 da classe S. Mas então, a Tatsumaki surge indo na direção do Saitama, dizendo que pode ouvir o Prota, mandando uma voadora na sua direção, o que o careca consegue desviar facilmente. Só que em seus movimentos, a heroína acaba mostrando por demais, o que deixa o King atento, e nesse golpe, a personagem responde um questionamento que muitos inscritos aqui do canal tem perguntado um zilhão de vezes nos comentários desde que essa saga começou. Tatsumaki usa ou não usa? E sim, meus amigos, a personagem usa. King, por nenhum momento, tirou seus olhos desafiadores para comprovar, mas também recebeu um olhar apavorante, sendo reprovado pela heroína número 2 sobre sua atitude. Tatsumaki, envergonhada, sai da cena voando para longe do King completamente constrangida. Ah, eu não acredito que o Murata usou 3 páginas, 3 páginas do seu mangá para responder essa questão. Cara, o que eu andei recebendo de comentários de vocês, de vocês, nos últimos vídeos sobre esse assunto, cara, não está escrito. Se fosse para pipocar aqui a quantidade de comentários, eu acho que eu ia ficar mais ou menos aqui um minuto só mostrando os comentários que vocês mandam aqui no canal. E está aí, o Murata respondeu a questão de vocês, eu acho que ele recebeu tanta pergunta, recebeu tantos comentários, viu tantas postagens no Twitter, tantos fóruns que ele decidiu reservar três momentos para navegar, para andar no meio dessa piada. Caraca, velho. Olha o que vocês fazem com o mangaka, gente, olha o que vocês fazem ali com o Murata. Mas, enfim, ele se colocou nesse lugar, ele que responda, ele que decide realmente ali como responder essa piada. King encara o horizonte com o som do seu motor roncando mais alto que qualquer coisa naquele lugar, marcando sua coragem de ter encarado algumas partes da Tatsumaki e ter sobrevivido para contar a sua história. E assim, o capítulo termina.